Etapa de Network, vamos continuar trabalhando esse Network para ele se tornar algo escalável na sua carreira, tá? E a gente vai trabalhar muito bem isso daí. Então, nosso item C agora, que nós vamos atuar, é o que todo mundo faz, mas sem estratégia. Primeiro a gente mostrou a estratégia, agora vocês vão fazer, que é entregue o currículo. Por que entregar o currículo em mãos ou mandar por e-mail para alguém que você fez o contato? Lembra que nós falamos nas aulas anteriores para você relacionar todos os seus contatos que estão alinhados com o seu objetivo. Tranquilo, né? Ou seja, você já trabalhou, se você fosse vendedor, você já trabalhou o seu lead. Qual é o lead que eu vou trabalhar? Na etapa seguinte, você começou a ter relacionamento e ter contato com aquelas pessoas. Agora, chegou a hora de você pegar esses contatos e perguntar qual que é o WhatsApp deles, provavelmente você já vai ter, o e-mail deles para mandar um currículo. E alguns casos, que nem aquela ideia que eu já venho falando do pai do seu amigo que é diretor de uma empresa de tecnologia e você quer entrar, esse cara você vai entregar o currículo em mãos. Mas se você trabalhar bem o contato, ele vai pedir o currículo. Então, antes de entregar o currículo, se você criou uma afinidade com esse cara que ele é diretor de uma empresa, pergunte quais são os objetivos que aquela empresa procura, qual que é a linguagem, quais são as ferramentas, e já analise se aquilo que você tem para oferecer está alinhado com o que a empresa vai buscar. Entregue na mão dele. Quando entregar, provavelmente, isso vai acontecer, se você for falar com um diretor ou um gerente de uma empresa, ele já vai fazer uma prévia entrevista com você. E isso te dá um ponto fantástico na frente dos outros candidatos. Porque você está falando com um cara que praticamente decide a contratação. E outra, num ambiente que não é a empresa. Então, ele vai estar te avaliando inconscientemente, mas vai ter um grau de empatia muito alto. Por isso que é importante entregar em mãos. Eu tenho uma história que eu sempre conto, que nós estamos voltando para esse caminho, que antigamente, quando um jovem fazia 12, 13, 14 anos, o pai ia lá na venda de alguém e apresentava, ó, esse é meu filho e ele quer trabalhar. Não era nem a pessoa que decidia que ele ia trabalhar, o pai já decidia que ele ia trabalhar. E o que ele sabe fazer? Tudo. O dono do estabelecimento já fazia uma entrevista na hora, não tinha currículo. O currículo era o pai do garoto e a entrevista era com o garoto, pergunta, você sabe varrer, você sabe fazer isso? Comece a trabalhar amanhã. Por quê? Gerou empatia, gerou confiança e esse é o primeiro passo para você, quando você entregar o currículo para alguém, você criou empatia através dos relacionamentos e através dos contatos, você criou, estreitou esse relacionamento, gerou confiança. Então, quando você entregar o currículo e a pessoa fizer algumas perguntas, ou você mandar o currículo por e-mail ou pelo WhatsApp, pelo WhatsApp hoje é fantástico, porque você mandou, ele já compartilha com o gerente da área, o gerente da área falou, você conhece, é seu amigo? É, chama para entrevista, é desse jeito. Então, por isso que o network é tão importante e você tem que estreitar essa relação e ampliar esses contatos. Infelizmente, existem contatos que você vai ter que distanciar se você tem um foco em objetivo. Por quê? Porque o seu tempo é um só e você não vai conseguir administrar o seu círculo de amigos fora daquela área que você tem interesse. Então, pensem nisso, trabalhem nisso e quanto mais currículos você entregar em mãos para pessoas que você tem um contato estreito, um relacionamento estreito. E se for possível, isso eu recomendo para quem eu oriento, agende para entregar na empresa que a pessoa trabalha. Dependendo do porto da empresa, esse acesso é possível. Ó, eu tenho vontade de conhecer a sua empresa, eu queria te entregar um currículo lá. Vá, isso vai fazer a diferença para você. Não perca a oportunidade de entregar um currículo em mãos dentro do ambiente de trabalho, na mão do gerente de RH que seu amigo vai chamar para pegar o currículo com você. E aí